Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Jonathan, da área de carreiras da sua instituição. A gente está bastante feliz de promover mais uma edição do Mês da Carreira, que está bombando. Eu tenho certeza que essa paestra vai bombar também. Só para lembrar, galera, o Mês da Carreira são cinco dias, com um total de 16 lives, conteúdos super interessantes falando do processo seletivo, diversidade e inclusão, empreendedorismo, entre outros temas. Aproveitando para lembrar também que, além desse evento, a área de carreiras, a gente faz também outras iniciativas, como a Feira Virtual de Estágio e Empregos, o Dia dos Estagiários, desafios de empreendedorismo, e também a gente divulga bastante vaga semanalmente no Instagram da rede social da sua instituição de ensino. Então, fiquem ligados. Agora a gente vai ao live com o tema Arquitetura, Arte e Ralação. E para falar sobre esse tema, ninguém é melhor do que ele, o João Shoa. O João é arquiteto, ele projetou os palcos e estruturas do Rock Rio, Cidade do Samba, o Centro de Treinamento do Flamengo, o novo Bioparque do Rio, que está um sucesso também, o Bar do Zeca Pagodinho, o Escritório do Porta dos Fundos, Buses Breeze Resort também, entre centenas de projetos marcantes, que fazem parte da história do João. Tem também o projeto que ele lançou agora, Arte e Ralação, chamado Livre PA11, que está bastante interessante. Então, o João vai falar um pouquinho com a gente. Antes de chamar o João para ele começar, eu quero lembrar que cada palestra vale cinco horas a ser. Não precisa mandar a matrícula no chat. No momento que você entra e está assistindo a palestra, as horas já vão automáticas para vocês. E, no final, não deixe de responder a pesquisa de satisfação, galera. Vamos começar agora com o João. Eu queria agradecer também a Kelly, que está fazendo aqui, ajudando a gente com livros, para a gente conseguir ser o máximo, para a gente trazer o máximo de inclusão aqui para as nossas palestras e para os nossos alunos, está bom? João, é com você. É um prazer estar falando com você. Uma ótima tarde e vamos que vamos. Tudo bem, o João. Legal, o João. Obrigado pelo apoio e pela atenção. Obrigado a Kelly também pelo apoio. Agradeço muito aí. Vou tentar começar já com vocês. Agradeço a participação dos alunos, a presença de vocês. Inclusive, esse projeto do PAO está até aqui atrás, do PA11. É um livro que a gente lançou agora, durante esse período de quarentena, e é um produto que a gente vem desenvolvendo há 16 anos. Há 16 anos a gente resolveu, vamos fazer um livro do escritório, vamos contar uma história do escritório. Mas, ao invés de fazer um livro só de figurinha bonitinha, para preencher o ego de arquiteto, que é longe de ser o nosso interesse isso, a gente lembrou muito do que o americano faz. O americano tem uma tendência muito grande, depois que ele sai da universidade, ganha a vida dele, ele sempre retorna um pouco para a instituição para tentar colaborar um pouco na formação dos alunos, dos estudantes, dos professores. E aí esse livro começou a ser trabalhado com foco, vamos contar histórias e contar casos e fatos e observações e dicas para o estudante de arquitetura. Desde a ideia inicial do livro até todo esse andamento que a gente fez, teve sempre esse foco. Durante 15 anos ele foi trabalhar nesse sentido. E o foco, como a gente botou arquitetura, arte e ralação, tem muito a ver com a ralação, que acho que é o que a gente precisa enfrentar, precisa aprender e precisa principalmente gostar muito quando você vai para o mercado. Que é aquela teoria, se você tem gente que vou trabalhar hoje, que saco, não estou afim de trabalhar, que droga, esse cara nunca vai conseguir nem realização, muito menos satisfação. A gente sempre achou que o trabalho, pelo menos aqui dentro, com a nossa equipe, com o nosso time, a satisfação é uma coisa muito importante. É a satisfação com o que faz, a satisfação com o que você trabalha, a satisfação com o que você se relaciona com os amigos. Isso é o mais importante. Isso gera toda uma motivação, todo um trabalho, toda uma dedicação que você consegue produzir mais e melhor, e você consegue enfrentar desafios, riscos. O que falo da arquitetura também é que a gente se prende muito que a arquitetura é uma expressão maior da arte. Ela é uma expressão artística, sem dúvida nenhuma, mas sem o conhecimento técnico, sem o trabalho, sem a dedicação, sem a ralação, você não consegue fazer arquitetura, porque a arquitetura move muitas equipes, muitos equipamentos, move muita estrutura, uma série enorme de profissionais envolvidos. Você vai fazer hoje um restaurante, por exemplo, você praticamente monta um motor. Você entra na cozinha para atender todas as exigências técnicas de bombeiro, de cozinha, de saneamento, de vigilância sanitária. Você tem que montar equipamentos e estruturas caras, complexas, complicadas. Aí entra hidráulico, elétrico, esgoto, projetista de cozinha, projetista de exaustão, projetista de incêndio. E você tem que juntar aquilo tudo. Ou seja, a parte bonita do negócio é um suspiro, é um negócio rápido, é um negócio que você desenvolve, mas botar um projeto de pé de fato não é simplesmente fazer arte. Não que a gente não queira, não que a gente não goste, não que seja um objetivo nosso. Mas botar um projeto de pé exige muita dedicação e muita responsabilidade, até porque tudo o que a gente faz custa muito dinheiro. Se você pegar a cidade do Samba, custou 120 milhões de reais. O Bioparque do Rio de Janeiro, que a gente entregou agora aqui, custou 100 milhões de reais. Então, você acaba lidando com muito investimento, investimentos altos, caros. E nós, arquitetos, temos uma função... É como se fôssemos um pouco o maestro daquela orquestra, entendeu? Tem vários compositores, tem 80 músicos, artistas, e você tem que olhar, conversar com todos eles, falar com todos eles. Você tem que lidar com o cara do ar-condicionado, com o cara da exaustão mecânica, você tem que lidar com todos os engenheiros, com os projetistas de instalações, e você tem que fazer tudo aquilo convergir para um projeto que, à medida que ele vai caminhando, ele vai se fechando. E, muitas vezes, principalmente, a gente tem que fechar isso em planta de arquitetura, para, quando chegar na obra, aquilo está tudo certinho. E os engenheiros que executam uma obra, eles têm que abrir uma planta, olhar a planta, tem que estar tudo ali muito certinho. O engenheiro construtor não quer inventar nada naquela hora, ele quer botar o barco para cima, botar o barco para andar e quer executar, quer construir. Então, a responsabilidade é muito grande. Quando você sai da arquitetura, até o nome PA11 vem daí, ou seja, projeto, na minha época, quando me formei, quando estudei, PA era projeto de arquitetura, era de 1 a 10. Então, quando a gente escolheu o nome de botar ali o PA11, foi muito em função desse décimo primeiro período, que seria a rua. Vamos encarar a rua, vamos encarar o trabalho, e vamos botar projetos factíveis, de fato, subir tijolinho, cima de tijolinho e construir. A universidade vai te dar toda aquela instrumentalização, conceituação, estudo, análise, análise crítica, fundamentações técnicas, mas, certamente, quando você vai para a rua, depende muito de você agora. A universidade te deu um bastão, te deu conhecimento, agora você tem que enfrentar o mercado. E, muitas vezes, você sai com algumas necessidades ainda de complementação, certamente. Eu lembro que a primeira casa que fiz, logo que me formei, na verdade, eu tinha dúvida se aquele pilar, aquela viga, aquele caibro, a altura, eu tinha dúvida, se tinha insegurança, se aquilo ia encaixar, se ia funcionar. Me dediquei muito na obra para poder entender e poder entender bem como aquilo funciona. Então, esse mix de arte e de trabalho e dedicação é o que vai fazer um arquiteto conseguir um resultado melhor na sua carreira, entendeu? Ele não vai lidar. Se você busca na arquitetura a pureza da arte, não é na arquitetura, você vai ter que buscar as artes plásticas. Ali você tem condição de expor a sua arte própria do jeito que você quer, do tamanho que você quer. Na rua, a gente tem cliente, tem produto, tem demanda, tem público-alvo. Quando você faz... Até lançaram ontem o projeto da gente da revitalização do Metropólio, está aqui no Rio de Janeiro. Ali você chega num lugar, quando você faz o Bioparque do Rio de Janeiro, que é um zoológico, ou que você faz um centro de eventos, como é o Metropólio, ou os palcos do Rock in Rio, cada projeto desse tem um público, tem uma demanda, tem um local, tem um orçamento, tem um budget, tem uma série de estruturas e equipamentos técnicos que a gente tem que botar de pé. E você tem que estar muito consciente disso. Então, esse comprometimento com a responsabilidade dos valores envolvidos, o comprometimento com o funcionamento técnico das estruturas, o comprometimento com o público-alvo que você quer atender, com as funções, com o atendimento, isso está tudo junto com a arte. A arte, muitas vezes, nasce de um croquis. E ali está resolvido a alma do projeto, as linhas do projeto, o conceito do projeto. Às vezes, está numa linha, numa fotografia. Botar aquilo de pé é uma história longa. Tem projetos que já levaram dois anos, três anos, quatro anos, até ser concluído. Então, vocês têm que estar com essa disposição, com essa vontade. E acho que, para quem está saindo agora, entendeu? Sente, pô, vou agora enfrentar projetos que não vou fazer em seis meses, vou fazer talvez em dois anos. Vou dar aqui um exemplo rápido. A gente está lançando, no mês que vem agora, no dia 10, em São Paulo, o lançamento do The Town, que é o projeto do Medina para São Paulo. Em vez de levar o Rock in Rio, criou um novo projeto lá. A gente vem desenvolvendo esse projeto há dois anos, sem saber se ele iria acontecer ou não. Conseguiu, viabilizou-se as operações iniciais, ele vai acontecer, vai ser lançado daqui a dez dias. Até o evento acontecer, é 2023, então são quatro anos. Então, nesse projeto, toda a equipe do escritório está envolvida há quatro anos consecutivos, até ele abrir as portas e começar a funcionar, até aquele parque funcionar, terão ocorrido quatro anos de trabalho. Sendo que, nesses dois anos iniciais, a ciclo em si, o escritório, ele entrou nesse trabalho sem remuneração. Entramos no jogo, entramos no risco, entramos no apoio conjunto, no investimento com o cliente. E a vida é feita disso, a carreira vai ser feita disso. Os nossos resultados vão vir de investimento, curiosidade, vontade, dedicação e prazer. Com isso, você consegue fazer a tua carreira andar, os teus negócios andarem, e os teus comprometimentos com o estabelecimento onde você trabalha, com o escritório em que você trabalha, ter a sua fundamentação. Cada um no seu lugar, cada um com a sua responsabilidade, e aí os processos vão acontecer. Eu queria dizer que, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, mas vou dar um exemplo aqui para poder correr e tentar responder algumas perguntas. Vou dar um exemplo de um produto que acho que resume um pouco isso, a concepção artística plena, a dificuldade para fazer aquilo executar, as dificuldades posteriores que foram surgindo e o resultado final. Eu peguei um exemplo porque acho que ele não é uma obra civil, ele não é uma obra de engenharia, não é uma obra cenográfica, ele não é uma obra artística, ele é um conjunto de todas elas, juntas todas elas unidas. A gente conseguiu, nessa peça, eu acho, criar um sonho e botar ele de pé, passando por uma série de comprometimentos e de disciplinas que a gente teve que se envolver. foi, na verdade, uma pista eletrônica que a gente fez para o Rock in Rio em Madrid. O Rock in Rio fazia Lisboa e aí fechou Madrid, vamos para Madrid também. E decidiu-se o seguinte, olha, vai ter o festival de Lisboa e 30 dias depois vamos fazer o festival em Madrid. Então, as estruturas todas tinham que ser desmontadas, encaixotadas em container, transportadas para Madrid, como no Rio São Paulo, e botar de pé. Isso teria 30 dias. Então, a gente começou com um negócio já com um desafio complicado, entendeu? Por questões de músicos, por questões operacionais. Olha, terminou aqui, 30 dias depois, esse festival inteiro montar lá. Estou dando o exemplo de um palco, tá? A gente apresentou... Estão vendo a imagem, aquela anterior? Volta antes. A gente apresentou essa imagem para o... A gente teve uma reunião em Lisboa, a direção falou, pô, a gente quer fazer uma pista eletrônica agora com a cara de rave, aberta, ao ar livre, e pensamos em umas torres, nos postes, para fazer isso, não sei o quê. Eu lembro que eu peguei o avião de volta para o Rio de Janeiro e, no avião mesmo, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, pô, vamos criar essa... Estou procurando, olhando aqui, que estou procurando um desenho que acho que vai ilustrar bem essa aqui. E eu, no avião... Está aparecendo a imagem aqui? Não, não. Consegue rodabrar? Esse desenho aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, está vendo? Esse desenho aqui eu fiz no avião. Eu estava no avião, falei assim, vou pensar nessa estrutura. E desenhei isso. Ah, som, vídeo, bailarino, ou seja, qual é o programa disso? Tem que ter luz, tem que ter imagem, tem que ter som, tem que ter fumaça, tem que ter bailarino, tem que ter DJ, tem que ter fly, tem que ter som. Criei aquele desenho no avião, foi muito rápido, aquilo foi um susto. Eu desenhei aquilo, falei, pô, acho que isso vai ficar legal. Cheguei no Brasil, produzimos essa imagem aí e mandamos essa imagem para a direção do Rock in Rio. E eles falaram assim, pô, não entendi muito bem, esclarece para a gente. Aí a gente mandou esse desenho, o anterior, bota lá. E mandamos esse 3D porque era entender o volume da... Pô, eles gostaram. Daí, marcaram uma reunião, pode voltar a imagem anterior, aí botaram esse desenho na mesa e, na verdade, era uma reunião que só estava medindo. Ele falou o seguinte, olha só, cara, a gente gostou muito desse projeto, a gente quer fazer o projeto, mas a gente... Mas meus sócios acham que não vai dar certo e eles não querem fazer. Eu gostei, eu quero fazer, mas eu quero perguntar se esse negócio vai dar certo. Pô, a gente super afim de fazer, falei, pô, vai dar certo. Aí ele falou assim, olha só, cara, se der certo, tudo bem. Se não der certo, você vai me dar um prejuízo monstruoso e o Rock in Rio acabou para você. vai dar certo? Eu falei, vai dar certo. Então, beleza, pode fazer, eu vou assinar embaixo, pode fazer. Bom, saímos dali com esse negócio nas costas e fomos juntar engenheiros, começamos a procurar os nossos engenheiros calculistas e ver como é que vamos viabilizar essa estrutura, pode passar. Pegamos esse desenho. Bom, como é que... Se você pensar bem, é um anel. A gente, no primeiro estudo, entendeu que cada anel desse pesava quatro toneladas, que quatro toneladas cada torre dessa. Além disso, como é que você apoia um anel desse de pé de quatro toneladas? E aí fizemos um desenho em que a gente propôs colocar umas estacas no fundo para segurar o negócio. Estão vendo as estacas embaixo? Mas aí vimos que não dava, porque, óbvio, a gente ia mudar de um lugar para o outro, não teria tempo de fazer isso, ele não pode ter estaca. Então, vamos fazer uma base, o engenheiro propôs uma base de concreto fina, de 10 centímetros, e a gente seguiu com isso e começamos a estudar a execução do projeto, com muita preocupação, porque é um investimento alto, um investimento muito caro, não só na estrutura, mas em todo o complexo, em toda a operação do evento, do entretenimento, a estrutura aí talvez seja 5% do complexo todo, apesar de muito cara. E a gente fez os estudos, começamos a fazer os estudos técnicos, e a via da parte da direção do festival, da parte da equipe técnica, muita desconfiança, muita preocupação em saber se esse negócio ia dar certo. E a gente seguiu trabalhando, pode mostrar, chegamos nessa estrutura técnica e começamos a fabricar. Cada tubo desse tem 45 centímetros de diâmetro. Se você botar na mão 45 centímetros, é grande, todo em aço, todo flagiado, ele tem que ser montado e desmontado, mas ele tem que ser totalmente aparafusado. Você começa a ver as pessoas em volta, começa a ter uma noção do que foi projetado. O desenho engana muito a gente. O desenho, você bota o desenho, está tudo lindo, tudo bonitinho, tudo fácil. Mas, quando você vai botar na real, é outro papo, bicho. O negócio se torna um quebra-cabeças, um peso, uma carga, um volume, que talvez no desenho você não tenha tido aquela percepção. E você tem que seguir com ele, porque o investimento foi aprovado e já está em fabricação. Então, aí vocês conseguem ver o tamanho da peça. Pode passar agora. Você vê aí que tem uma foto que mostra o tamanho da corneta. Essa corneta era um telão com projetor, com moving light. Cada moving light desse aí é 50 quilos. Então, você começa a somar todas as... A passagem dos cabos. A gente não queria que os cabos passassem por fora. Então, criamos toda uma linha de tubos internos para poder ligar os cabos, eles aparecerem com precisão. E aí chegamos nas peças, pintamos e montamos um protótipo. Para mostrar agora, chegamos a um protótipo. Houve uma visita técnica para ver o protótipo e seguimos até o fim fabricando isso tudo. Pode passar outra. E montamos a peça em Madrid. Essa é a peça montada lá. Tem a fumaça, o som, o telão, o projetor. A foto seguinte, você vê que são seis torres, são seis torres de aço. São 30 toneladas de ferro que a gente tinha que montar, desmontar e aí funcionando. E essa foto aí, eu botei essa foto porque essa foto a gente tirou em Madrid. Foi a peça funcionando em Madrid. Porque depois que inaugurou em Lisboa, a gente já estava com o Madrid pelas costas e tinha que garantir esse resultado. Então, a gente foi para Madrid. A gente nem curtiu o evento em Lisboa. Essa foto é em Madrid. A gente montou, desmontou, transportou, montou em Madrid, deu tudo certo. E eu lembro que a gente foi para o meio da pista esse dia, no segundo dia do evento em Madrid, com a equipe nossa que estava lá. E a gente comemorou ali muito. Ficamos horas ali, dançamos, subimos, rodamos. A gente não fez só essa peça para o festival. Tinha outras seis peças dessas. Mas essa era realmente uma muito complicada, uma experiência única. A gente nunca tinha feito nada parecido. E ela funcionou plenamente. Então, teve uma satisfação. ou seja, depois de praticamente dois anos de trabalho em cima dessa estrutura, a gente conseguiu, depois de dois anos, a gente projetando, construindo, calculando, fabricando, desenhando, acompanhando, transportando, a gente conseguiu entregar a peça. Por que essa peça eu mostrei? É o que eu falei. Isso é cenografia, mas 45 toneladas de aço é uma peça de engenharia. É arquitetura ou é uma peça de design? A função é uma estrutura de entretenimento? E vê que ali embaixo tem centenas e centenas de jovens. Uma peça daquela cai, acabou a carreira de todo mundo que estava envolvido nisso. Então, muita responsabilidade. Não só a responsabilidade financeira, com todo o investimento envolvido, mas a responsabilidade técnica e a garantia do resultado final. Tudo isso moveu uma equipe enorme para que isso dê certo. Então, se eu falar em arquitetura e arte, ralação, 99,9% desse projeto foi ralação, ralação de todos os envolvidos. Muita preocupação. Então, ou seja, a arquitetura tem isso. Para você conseguir botar aquele teu castelinho de pé, para você conseguir botar aquele teu sonho concretizado, a gente tem que entender isso também, principalmente para aqueles arquitetos que já estão fazendo estágio, que estão começando a entrar na carreira, que vai exigir muita dedicação, muito empenho. E esse empenho não é um empenho, necessariamente, um empenho intelectual. Ele é um empenho físico, é um empenho de locomoção, de disponibilidade. Você, quando vai em uma reunião com técnicos, você, na cidade do Samba, por exemplo, eu lembro de sentar cinco mesas, eu contei, tinham quase 30 técnicos sentados naquela mesa. Reuniões que começaram de manhã e se estenderam por toda a tarde. Era uma obra enorme, 120 milhões de investimentos. Não podia piscar o olho, porque toda a informação que estava sendo postada, colocada, discutida na mesa, aquilo tinha que acabar em papel, em desenho e em projeto técnico, executivo, construtivo, para voltar para a obra. Então, a equipe de arquitetura tinha que catalisar tudo isso, cada um com as suas responsabilidades, mas a gente fazia o que a gente chama de compatibilização de projetos, que é pegar todos os projetos, trazer para a mesa, juntar todos eles, embaralhar todos eles, botar tudo funcionando direitinho. Então, essa responsabilidade, isso aqui que estou falando não é para desestimular ninguém, não, muito pelo contrário, entendeu? É para deixar claro o seguinte, que, se você quiser fazer, você tem que se esforçar bastante. A arquitetura, como falei, não é uma expressão pura da arte. é um projeto, é um resultado de muita dedicação, de uma equipe muito grande de trabalho, de um envolvimento muito grande de pessoas e de muita atenção e muita responsabilidade. Quando um cara, um evento desse acontece, por exemplo, o Rock in Rio já faz trabalho para o Rock in Rio há 25 anos. Depois vou mostrar um projeto que a gente fez para o Flamengo, o CT do Flamengo, que entra em uma outra vibe, que não acho que seja a questão da técnica ou da arquitetura, mas sim da comunicação, que acho que é um ponto que queria colocar para vocês também. Já tem também anos, estamos agora envolvidos no Museu do Flamengo, fizemos o CT1, participamos do CT2, enfim, já fizemos alguns trabalhos para o Flamengo. Então, essa credibilidade que você consegue com o cliente é diária. Não adianta ter em você... Um dia foi ótimo, outro dia foi mais ou menos, outro dia não entregou. Para você conseguir bons projetos, conseguir perenidade no seu trabalho, você tem que estar ali ligado 24 horas por dia, todo o tempo, todos os dias, não pode deixar. Você sabe que eu tive uma vez um congresso de telecomunicações que a gente estava montando palco, estrutura e tudo, um holandês, que era diretor da Nokia, estava conversando e ele colocou um negócio que eu não esqueci. Ele chegou e falou assim, o João me explica um negócio, por que o brasileiro erra no 1% final? Ele chega no final e desiste. E ele falando de tecnologia, Nokia, o cara era holandês, ou seja, um rigor de qualidade, um equipamento técnico, um rigor de qualidade muito grande, e ele trouxe isso. Ele estava trabalhando no Brasil e impressionado que o brasileiro no final cansava, não fazia, não ia no mínimo detalhe, não deixava passar, entendeu? E uma obra é feita, eu acho que quando chega naqueles 20%, 10% final de uma obra, que a gente esteja desde projeto à obra, esses detalhes finais têm um valor incrível. Você não pode imaginar que o teu cliente não está vendo, ele está vendo. Você não pode deixar de ouvir não só o cliente, mas qualquer um que venha falar com você sobre aquele projeto, não é? Porque, ou seja, a capacidade, a habilidade de ouvir críticas é outra tarefa, é outra habilidade que todos nós temos que aprender, porque eu já cansei de ver proprietários, médico, advogado, não importa qual a função, qual a disciplina do cliente, e ele observar na obra ou no projeto um detalhe que toda a equipe de arquitetura não viu, toda a equipe de engenharia não viu e ele achou. Falei, mas aquilo ali não seria ali? Pô, é verdade. E eu adoro quando o cara diz, pô, é verdade, achou bem, mandou bem. Porque é isso, um projeto é feito de dezenas e dezenas de achados, de revisões, de olho, tanto é que um projeto tem revisão um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente até começa a falar que o projeto não acaba nunca, o que acaba é a obra, porque se você ficar desenhando e projetando, não tem fim. Um detalhamento técnico construtivo não tem fim. Então, essa busca pela qualidade está em cima disso, ouvir crítica, ouvir todos os envolvidos, do leigo ao maior técnico, ao maior engenheiro, com toda a experiência que ele carrega na vida dele, ao leigo, que é advogado ou médico, você tem que estar sempre muito aberto à crítica. O arquiteto não pode ser aquele ser vaidoso, onipotente, onipresente, que acha que ele é uma coisa especial. Não é. Ele é parte de uma equipe, parte de um negócio, ele é contratado, nós somos contratados para prestar um serviço para terceiros e honrar essa entrega é a coisa mais importante. Lutar pelo dinheiro do cliente, lutar pelo negócio do cliente, respeitar os budgets, eu não falei em budget, a gente convive com isso também. Preço, eu tenho que gastar tanto, meu teto é esse. Então, não adianta sempre ter um projeto maravilhoso que custa duas vezes o preço que o cara tem disponível. Muitas vezes, dando o exemplo aqui do Metropolitan, que está em andamento, a gente está fazendo uma obra lá super bacana, dando uma cara nova naquele espaço, mas ancorado por limite de verba. E como a gente consegue realizar um sonho com aquele limite de verba? Essa ciência vai tornar você um... Você vai poder realizar o sonho de construir um projeto e entregar ele, porque se você não souber balizar, olha, minha receita é essa, você vier com um projeto aqui em cima, você está errado. O ideal é que você vier com um projeto um pouco abaixo, porque sempre tem extra e você vai equilibrar aquele extra ali. Então, essa balança é muito importante. Vou mostrar rápido esse colega do... Se tem alguma pergunta aqui, Jonathan, qualquer coisa, pode interromper. Então, esse... Diga. Falei que está ótimo, estou aqui, já estou separando minhas perguntas aqui, no final a gente responde, está bom? Vou tentar passar rápido esse do Flamengo, que é uma obra civil, mas que mexe com um item que acho muito importante na arquitetura, que é um trabalho, acho assim, particularmente eu, na minha formação, lembro quando era garoto, trabalhei com teatro, trabalhei com moda, trabalhei com televisão, trabalhei com rádio, tive entradas e saídas em vários segmentos artísticos nessa natureza e isso foi muito importante para a minha formação e quando a gente decidiu montar um escritório, o escritório deve ter uns 30 anos, isso passou a fazer parte da cara do escritório. A gente é um escritório que a gente um pouco nega estilo, nega tendências, entendeu? Um dia vieram fazer uma casa, eu quero aquela casa contemporânea, quadrada, mas tem que ser quadrada, podemos pensar um negócio diferente? Podemos trazer um negócio? Deixa eu olhar o teu terreno, o teu local, deixa entender o que você quer, vamos entender alguns elementos, porque de repente a gente pode chegar a uma coisa diferente e mais adequada e melhor, e que você vai gostar mais. a prisão com a tendência e com o estilo é outra coisa que eu não aconselho, entendeu? Eu acho que a diversidade, quando você começa a buscar vários elementos, quando vocês que estão estudando ainda, em vez de focar só na arquitetura, é importante, pesquisem, comprem livros, a nossa biblioteca é farta aqui, hoje em dia você tem Instagram, Pinterest, pesquisa, pesquisa, olha, vocês têm muito acesso hoje em dia, os meios nos dão muito acesso de pesquisa, não deixem de pesquisar, mas experimentem outras atividades, entendeu? Não cinema, teatro, música, arte, hoje a gente trabalha com uma arquitetura que está muito voltada para o entretenimento, para o corporativo, para a área de parques, para a área de lazer, então, ou seja, a gente fugiu um pouco do interior de apartamento, sim, fugimos dali, não quer dizer que a gente não tenha feito e não faça, mas o nosso foco caminhou para uma área muito mais ligada à criação, ali, a uma diversidade de possibilidades, escritório, parque de diversões, bioparque, flamengo, CT, show, evento, acabou que a gente acabou caindo numa seara aí muito diversa e talvez pela formação, não digo a minha pessoal, que eu realmente me diverti com isso na minha vida, fiz várias atividades, mas toda a equipe que acaba procurando o escritório vem aqui um pouco atrás disso, sabe? Vem atrás de um pouco que eu quero trabalhar com um segmento de trabalho fora da caixa e tal, e a arquitetura tem isso, a gente pode achar que a arquitetura é interior, apartamento, não, tem hoje um grupo grande de arquitetos fazendo a sua atividade profissional, produzindo cenários para jogos de gamer, os gamers têm cenários maravilhosos, são feitos por designers e arquitetos, tem vários arquitetos sendo contratados para isso hoje em dia, então, evento, palco, show, festa, ou seja, existe um leque muito grande de atividades que o arquiteto pode se inserir, escolher o seu foco, o que ele gosta e trabalhar, a gente hoje em dia trabalha tanto nessa parte cênica, esse exemplo que eu dei agora, que mexe com estrutura, mexe com cênica, quanto a gente trabalha também com a área civil, e nesse leque de coisas que eu experimentei, que eu acho importante todos fazerem, acho importante viajar o mundo, acho importante rodar o mundo, tentar de algum jeito rodar o mundo, eu lembro quando eu me formei, só uma história rápida, eu me formei, eu me formei, por acaso, eu fiz três casas em Búzios, projetei e construí as três casas, terminado aquele ano eu estava com a cabeça quente, cansado de obra, mas tinha ganho dinheiro, eu lembro que eu estava na praia, deu na Veneta, eu fui lá para o centro, que naquela época não existia celular, não existia nada disso, não comprava nada pela internet, porque não existia internet, eu fui numa loja no centro da cidade, comprei uma passagem de avião no dia seguinte, comprei um ticket de trem de quatro meses e fui para a Europa, então eu me formei, trabalhei um ano intensamente e passei quatro meses rodando de trem, dormindo no chão do trem, dormindo na estação de trem, comendo pão todo dia, mas conheci o mundo, que eu acho que é outra atividade que o arquiteto precisa, entendeu? Você precisa rodar, precisa conhecer, isso vai despertar a tua curiosidade, teu conhecimento, depois você compra livro, pesquisa, e aí a sua formação vai se tornar mais aberta, o teu leque de conhecimento, você não é um artista por talento, eu acredito muito pouco no talento, não é que ele não existe, mas eu acho que o talento é uma pitada, já vi muito talentoso não dar certo, o talento é um detalhe, o trabalho é isso, entendeu? O trabalho vale muito, então eu tenho certeza que eu, quando fiz teatro, não era um arquiteto talentoso, entrei ali de farra, uns amigos, as amigas da praia, vamos lá, eu estava pegando onda, vamos lá, vamos lá, fazer teatro, tem um personagem lá, não sei o que, eu fui lá, achei, me diverti, brinquei com aquilo durante sete anos, foi uma experiência ótima, eu adorei fazer aquilo, mas depois caminhei para o meu lado, mas eu não era um arquiteto talentoso, mas eu fiz muita coisa, porque eu estava ali, eu trabalhava, eu era dedicado, eu era curioso, eu estava sempre, então eu sempre estava envolvido em ótimos papéis na peça, naquela produção, porque eu estava dedicado, e fui trabalhando para poder melhorar, uma hora eu mudei, porque eu fui me envolver com televisão e rádio, foi outra tarefa também que eu fui me divertir, mas essa formação me deu capacidade, habilidade de entender de som, de áudio, de luz, de televisão, de imagem, não é à toa que a gente está hoje desenhando, já há 20 anos desenhando estruturas e palcos para o Rock in Rio e para outros eventos, para outras estruturas, porque é um somatório dessas habilidades que informalmente eu fui trabalhando, pesquisando, adquirindo e gostando, e a gente leva isso hoje em dia quando vai fazer um escritório, quando vai fazer uma casa, quando vai fazer um centro de eventos, se você não importa, aquela experiência bateu muito, e a gente entra no que eu falo, teatro, televisão, moda, entra numa questão que eu acho importante colocar antes de abrir para as perguntas, que eu queria mostrar isso, que é a comunicação. A gente tem que entender que o nosso produto é um produto que ele pode gerar, deve gerar, deve retratar, não só arte e função, porque falar arquitetura é arte e função, arquitetura e função, forma e função, forma, função e conteúdo, forma, função e conteúdo, comunicação. Acho que, além da forma e além da função, a gente tem o conteúdo, e o conteúdo é todo o espaço ali, toda uma loja tem conteúdo, tem uma história, uma loja, uma marca tem conteúdo, muito conteúdo, muito trabalho de conteúdo, profissionais passam dias trabalhando aquele conteúdo. Como é que você, com arquitetura, ajuda a vender esse conteúdo? Esse exemplo aqui que vou mostrar, que foi o centro de treinamento do Flamengo, acho que foi isso. A gente recebeu um prédio, como eu sei que vocês estão vendo, com essa... E aí, qual é a imagem disso aí? A gente fez a parte interna também toda, mas, falando da fachada, tinha essa questão, o que a gente faz com isso aí? Como é que a gente dá uma imagem moderna, digna, criativa? E aí a gente pegou e falou assim, vamos fazer uma capa para isso, não adianta pintar, não adianta revestir, vamos fazer uma capa. E como é que é essa capa? E aí eu falei, pô, vamos tentar pensar no Flamengo. Aí, quando pensamos em Flamengo, pensamos na bola, pensamos no escudo do Flamengo e criamos uma espécie de cobogó, criamos essa marca, que é a bola e é o outline do escudo. E por que a gente criou essa marca? Porque a gente queria fazer um cobogó. Depois eu explico por quê. A gente criou essa peça, deu espessura nela, cobogó inventado, sei lá, acho, nos anos 50, eu acho, não tenho certeza, mas nos anos 50 foi muito utilizado, nos anos 60 foi muito utilizado para proteger da incidência do sol. E aquela fachada ficava apontada para o sol poente, frontal. Então, de duas da tarde até as cinco, cinco e meia da tarde, o sol entrava no prédio matando de sol, de calor. E esse cobogó foi criado para proteger essa incidência solar. e criar uma imagem. Usamos as cores, criamos as peças, estudamos os materiais, fizemos com chapa galvanizada, soldazinha com tinta de revestimento de isolamento. Então, o corte em raunters, só para mostrar rapidamente o processo de fabricação das peças, essa peça pode, quem olha assim, pode achar que ela tem 20 centímetros, mas, na verdade, ela tem um metro de diâmetro. São peças grandes, são peças que têm um volume grande. então você conseguia ter a incidência da luminosidade, a luminosidade passava através da... Mas criava essa proteção do sol. E a outra proteção também é que do lado de cá, onde vocês viram aquela foto, era o estacionamento. Então, você tinha uma visibilidade interna do prédio, do quarto dos garotos, muito grande, entendeu? Então, era para dar também uma forma de preservar a intimidade interna daquelas suítes, daqueles quartos. Eles tinham janela para o outro lado e tinham janela para o lado do estacionamento. Então, não havia necessidade de deixar muita visibilidade para o estacionamento. Era uma vontade também interna do clube de proteger um pouco aquela... Não tem que ficar com a cortina fechada, o cara podia ficar com a cortina aberta, que a entrada de luz natural entrava daquele lado e ele poderia... Dava para a varanda, dava para o banheiro, ele tinha uma janela para o outro lado, mas garantia uma certa independência, uma certa privacidade. Volta antes. Então, aí você vê que a gente foi montando isso, cada peça dessa tem um metro, passamos, aí chegamos nessa foto próxima. Bom, isso aí, o que eu falo da comunicação, que a gente estabeleceu isso e, quando inaugurou o CT, eu lembro que a direção ligou para a gente e comentou, pô, João, olha que engraçado, todo repórter, todo jornalista que vem fazer matéria aqui hoje no Ninho do Urubu, todo mundo tira foto com esse cenário no fundo, todo mundo escolheu esse cenário de fundo. e você vê eles escolhendo os anos, um que é no preto, um que é no vermelho, um que fica aqui, um que fica ali, e a gente está ganhando uma visibilidade muito grande com isso. Então, ou seja, é uma peça de fachada que atendeu também uma necessidade de representar o clube, retratar o clube e ajudou muito na imagem do clube, não só pela qualidade, não só pela qualidade, mas também pelo resultado da imagem, ou seja, o clube conseguiu com isso uma divulgação de imagem dele muito grande porque aquela imagem ali vendia a imagem do clube, atendeu os jornalistas, então isso aconteceu. Ou seja, essa parte, a comunicação para a gente está muito... A gente, quando pensa um projeto, antes de pensar na arte, a gente pensa na comunicação dele. O que essa empresa é? O que ela diz? O que ela vende? Qual é o produto dela? Qual é o público-alvo? Que elementos? Que referências? Então, esse estudo começa a... É quase que um trabalho de marketing, você começa a mobilizar todo esse trabalho, todo esse estudo para achar um caminho, não só funcional, não só técnico, mas também, não só artístico, mas também um trabalho que aquele prédio, que aquele estabelecimento, que aquela estrutura vendam a imagem. Eu lembro que naquela torre das eletrônicas que a gente mostrou, o Medina queria dar no festival uma cara futurista, eu quero vender uma coisa futurista para o festival. A gente achava que aquilo representava futuro. Vocês devem conhecer a Torre da Tirolesa, também, o Palco Mundo, o Palco Sunset. Então, a gente começou ali uma linha de... E a gente não queria fazer palcos com LED, né? Palco, bota LED em tudo. Não, a gente queria que o design fosse mais importante. O LED está ali para passar a imagem do ator, mas a gente sempre quis que a estrutura, que o design da peça fosse o mais importante, e não a reprodução de uma imagem do palco. Até que esses palcos, se você lembrar, o Palco Favela, recentemente, que a gente fez, ele não tem nem LED. A Rock District, a Rock Street, também o LED é ali no palco, só para reproduzir a imagem, ampliar a imagem do artista, mas não necessariamente é o palco de LED. A gente sempre buscou definir que o design deveria comunicar mais do que o LED. A nossa estrutura deveria ser comunicativa. E isso, olha, dentro de custos, escolhendo os materiais viáveis, materiais de custo acessível, estruturas resistentes ao vento, são painéis muito grandes. Então, é uma complexidade muito grande que, em um momento, ela se torna fluida na cabeça da gente, mas é um desafio, início de carreira também, é um super desafio, você tem que trabalhar muito bem aquilo ali, para ir... Mas tem que estar curioso, porque eu falo assim, sente em uma reunião com profissionais, sentou na reunião, bota um bloco na mesa, puxa o lápis e anota tudo. Porque, se você sentar em uma reunião para discutir projeto com alguém e achar que vai gravar tudo de cabeça, o teu projeto vai ter... Você vai gravar, você vai lembrar de 30%. Numa reunião dessa, você sai com... Eu já saí numa reunião dessa com 56, 60 itens anotados. E aquilo vira uma ata. E a ata vai para as partes todas, para que todos possam convergir com todas aquelas informações. Uma reunião de arquitetura são muitos itens discutidos. Então, o hábito de carregar um papel, carregar um bloco, carregar uma caneta, sentar na reunião, anotar, primeiro que gera uma credibilidade muito grande para todos os envolvidos, desde o cliente ao engenheiro, ao responsável pela obra. Você... Pô, os caras estão anotando, os caras estão responsáveis. Então, eles vão chegar ali e vão dar o retorno disso aí. Além de gerar essa confiança, é como deve ser feito, senão você vai esquecer mais da metade. Deixa eu falar, Jonathan, a gente tem aí 20 minutos. Eu tenho um projeto que eu poderia apresentar no final, nos últimos cinco minutos. Se você quiser abrir para alguma pergunta, para me poder atender os alunos aí também, estão à disposição, tá? João, pode seguir o seu projeto. Podemos fazer também essa... Responder uma pergunta para não deixar no vácuo. João, então, se você quiser seguir com a apresentação do seu projeto, pode seguir e no final a gente vem com as perguntas. Pode ficar à vontade. Vou mostrar só mais um... Vou mostrar só um projeto aqui. Tem muitos, né? A gente, inclusive, pode disponibilizar para você, Jonathan. Tem um book da Ciclo, tem... Não seria o da Folha. Tem um book da Ciclo, tem os nossos materiais de comunicação, tem as nossas redes sociais, tanto do PA11 quanto da Ciclo, e que a gente tem se comunicado muito por ali, né? Eu acho que, assim, uma das coisas que nós temos hoje em dia, como eu, eu cresci usando lápis, né? E a gente passa a aprender a conviver com máquinas, computadores. Hoje em dia, fazer arquitetura com esses instrumentos que vocês têm, que nós temos hoje em dia, é sensacional, né? É incrível, né? E esse exemplo que eu vou mostrar foi um palco que a gente montou no Rio Amazonas, não sei se vocês... Foi a abertura do projeto da Amazônia Live, em que... Vou dar só esse exemplo também, que é um exemplo que mexe com um processo criativo e técnico muito interessante, né? A gente não sabia que era o projeto da Amazônia Live e recebemos uma incumbência do seguinte, olha, a gente vai montar um palco flutuante em cima do Rio Negro, lá no Rio Negro, Manaus, vamos montar um palco flutuante, vamos botar ali a Ivete Sangalo, o Plácio do Domingo e a Orquestra Sinfônica de Manaus, que tem 80 representantes, tem um palco flutuante, uma balsa no Rio, e a gente vai tocar aquilo ali, né? E aí eu estava numa reunião por telefone, eram umas seis da tarde, e eu perguntei, mas vem cá, mas o que é? O que é esse palco? O que é? O que é? Qual é o assunto aí desse evento? Eu sei que é do tamanho, sei que tem que botar em cima, mas qual é a jogada? Qual é o barato disso aí? Aí ele falou, não, isso aí na verdade é o lançamento de uma campanha de reflorestamento ambiental, e a gente precisa de uma imagem para isso, entendeu? Não sei o que a gente faz, mas, pô, aí naquele segundo ali eu tive uma ideia, e falei assim, pô, peraí que eu vou te ligar que eu tive uma ideia aqui. Não, mas qual é a ideia? Não, não, me dá um minuto, eu te ligo de volta. Aí eu fui no Google e bati lá, folha flutuando sobre a água. Aí, o São Google mostra tudo, tudo nos mostra, tudo informa, achei essa foto e mandei a foto e mandei a foto e falei assim, olha, vê o que você acha desse palco aí. Aí a resposta veio por e-mail, está aprovado. Então, ou seja, a gente aprovou isso, a ideia, a concepção, a parada do negócio foi, bate pronto, foi na hora. Mas depois, e aí? Como é que você faz isso? Aí, eu vou resumir aqui alguns processos, entre eles um foi, fazer uma imagem, vamos fazer uma imagem disso, mas qual é a garantia que uma imagem dá de execução desse negócio? Vamos fazer uma maquete, aí fizemos uma maquete para testar, mesmo que o 3D nos dê isso hoje em dia, a gente achou que uma maquete física era importante. Conversando com o Glauco Bernardi, que é um escultor amigo nosso, parceiro de anos e trabalha com a gente há anos, é um excelente escultor, chamamos o Glauco, Glauco, temos que fazer essa folha, vamos fazer de quê? Qual é o material? Tem gente em cima, não sei o quê, vai ter uma balsa, que balsa é essa? Como é que faz? Bom, a gente decidiu que a gente faria exatamente esse desenho aí, ou seja, esses veios mais escuros seriam estruturas tubulares, e a folha seria um tecido de lona, não onde estão os músicos, teria que ter uma base rígida, lógico, mas seria uma lona e que o próprio boleado da lona daria a imagem. Bom, mas como é que faz essa lona? Como é que vai fazer artesanalmente? Chamamos o calculista, o engenheiro, e falamos assim, pô, vamos produzir então, pula a próxima imagem, bota outra, vai passar outra. Aí vamos produzir esses veios em 3D. Aí produzimos, só para vocês entenderem a capilaridade dessas estruturas, desses softwares da gente, né? Cada tubo desse tem uma cor, cada tubo desse é uma peça que foi fabricada. Colorimos, numeramos, foi para a indústria do aço, o cara calandrou todas as peças usando o 3D, então, ou seja, aquela eletrônica, aquela pista eletrônica que eu mostrei, toda a calandragem, todo o cálculo dela, a gente entregou um 3D para o cara, o cara calculou, jogou para o computador e o computador começou a fabricar o negócio. Então, hoje está muito mais fácil, antigamente, os caras tinham que ser corajosos para botar coisas inventivas de pé. Hoje em dia, os softwares facilitam muito a nossa vida, né? Então, fizemos isso, bom, está fechado. Então, o cara fabricou os ferros, aí a gente produziu, volta ao anterior, a gente foi a Manaus, descobrimos umas balsas verticais compridas, mas não tinham as laterais, temos que fabricar, chamamos o engenho naval, vamos fabricar umas balsas laterais de apoio, mas nessas de apoio não pode ter ninguém em cima, como é que a gente faz isso? E desenhamos, aí foi o desenho técnico e a gente seguiu com a montagem, até que a gente começou a montar lá em Manaus, tivemos várias dificuldades, se eu fosse contar a história que vai ficar, a dificuldade com a subida e descida do rio, o rio em Manaus, ele sobe e desce oito metros, quando a gente lançou as balsas, montou as balsas grandes, a folha foi fabricada no Rio de Janeiro e não pôde ser levada de avião, teve que ir de caminhão, chegava lá o caminhão, viajou dias, pegou uma balsa, pegamos um barco, chegamos no local, começamos a montar a folha e o rio baixou, teve uma baixa no rio muito antes do prazo estipulado, quando chegaram, e esse local ficava a meia hora de barco de Manaus, de lancha, e não tinha nada perto, e a gente tinha uma série de balsas atrás, que iam ficar televisão, imagina, tinha que ter 80 músicos, equipe de televisão, nove câmeras de televisão transmitidas ao vivo, isso foi transmitido ao vivo do meio do rio, transmitido ao vivo pelo Multishow, então tinha uma transmissão, tinha um horário, e aí veio a preocupação com a chuva, mas falaram que Manaus, Manaus chove às quatro, quatro e meia, cinco, e depois para, e toda vez que a gente ia em Manaus, reparava que era uma realidade aquilo, porque a gente não podia botar cobertura nesse palco, e se chovia na hora da transmissão? Então, esse risco foi, aí queriam transmitir o show no pôr do sol, e a gente jogou para as sete da noite, sete e meia, porque tinha que esperar passar a chuva, isso, por sorte, em Manaus, tinha essa casualidade, e a gente seguiu, como teve a baixa do rio, a gente teve que levar todos os instrumentos naqueles barquinhos, e a gente, volta uma antes, a gente, não, na frente, na frente, essa, quando a gente montou tudo, a gente deixou tudo montado, tinha um plástico gigante lá esperando a chuva, quando a chuva começou a chegar, a gente cobriu, choveu, choveu, acabou a chuva, a gente tirou o plástico, montou os instrumentos, uma operação, tinha jacaré em volta, no meio do nada, uma operação super complicada, e aí a gente conseguiu montar o nosso trabalho. Esse foi um exemplo em que uma estrutura teve um efeito de comunicação incrível, porque a gente cansou de conversar sobre esse palco com pessoas que viram, eles viram o palco, eles viram o cenário, mas não sabem quem cantou, porque o impacto visual disso realmente foi uma coisa, não é uma coisa comum, não é uma coisa que a gente acerta sempre, mas, e a campanha, a campanha do Amazônia Live, ela prosperou, porque essa imagem rendeu uma imagem nacional, uma visibilidade muito grande, e prosperou muito. Então, ou seja, essa imagem e as imagens que foram transmitidas pela televisão, como essa, por exemplo, tem aquelas letrinhas que aparecem embaixo durante a transmissão ao vivo, e essas transmissões, e isso aí, todo mundo dizendo que impressionante, que palco, que estrutura, que visual, não sei o quê, e aí a gente conseguiu, ou seja, nesse exemplo aí, a gente pegou três coisas diferentes para mostrar aqui, porque seria mais interessante, não ia botar casa, apartamento, hotel e tal, mas, como o nosso prazo era fechado, criamos isso para que, olha, quanto uma peça de arquitetura, de design, pode ajudar no produto, pode viabilizar a imagem do produto, pode ser importante para o produto, como ela tem que funcionar, sair de ser estruturada, e como ela pode render muito mais se ela, comunicar. Então, essa coisa da comunicação vem dessa pesquisa, desse olho, desse entendimento do produto, não só como forma e função, forma, função e comunicação. Por isso, acho que essa é uma coisa que a gente tem que estar muito ligado, que o nosso produto tem que conversar, tem que falar, por isso que seguir estilo, seguir tendência, você elimina toda a possibilidade do local, do público-alvo, do cliente, dos materiais, das estruturas, do fim, ter importância na concepção do teu projeto, tem que estar muito aberto, isso é uma coisa importante, e as atividades artísticas, e as viagens, o mundo, e a conversa, e a facilidade de ouvir crítica, a capacidade de relacionamento fácil com as pessoas, isso é muito importante, que você vai trabalhar sempre com centenas de pessoas, saber se relacionar é uma outra atividade, que é muito importante. Jonathan, diga aí para a gente responder alguma pergunta do pessoal. depois eu mostro para vocês o livro, que isso aí é um resultado da parceria, vou dizer aqui, do Rock in Rio, da Estácio de Sá, que foi nosso parceiro na edição, da Porto Belo e da Papel Craft, então a gente conseguiu fazer a edição, e o livro fala muito mais sobre trabalho, dedicação, fala muito mais sobre as atividades que a gente tem que buscar depois da faculdade, que aqui a gente não quer ensinar a ninguém a ser artista, arquiteto ou técnico, a gente procurou contar histórias que ajudasse você a encarar esse mundo, enfrentar a relação, tudo que nos altera, algumas dicas de coisas importantes para o início de carreira de vocês. E tem sido super bem acelho pela galera, isso é muito bom. Desculpa o falatório todo. Nada, eu vou resumir muito rápido aqui com uma frase, o que todo mundo está falando aqui no chat, a gente está apaixonado pelo seu trabalho, está todo mundo falando que é muito lindo, e você é genial. Eu e todo mundo, toda a equipe que está aqui em volta, não acontece nada sozinho, dedicação, pelo menos são projetos criativos, todo mundo gosta muito e fica ali, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e a gente consegue realizar esse negócio diferente. Mas agradeço a todos aí por as colocações. A gente que agradece, João. Eu vou ler aqui umas perguntas, mas vou ler também os comentários aqui. A Akila falando que está tudo muito lindo, a Akila falou que incrível e graças a essa palestra aqui ela não vai desistir dos projetos dela. Olha que impactante na vida do aluno aí. Muito legal. Então desista, nunca desista, jamais. É isso. A Márcia falou também que é um grande privilégio poder ouvir alguém com tanta experiência que nem você, cara. parabéns para você, João. Obrigado, obrigado. Eu agradeço a você. Vou ler umas perguntinhas muito rápido aqui, a gente já está quase acabando, mas vamos lá aproveitando, foi ótima essa palestra. Eu queria mais uma hora de você falando, porque eu aprendi um monte de coisa, eu quero mais uma hora. A gente fez uma live, uma palestra para a Estácio ontem de Santa Catarina que eu acho que rendeu duas horas, ficamos batendo papo até tarde. Mas vamos seguir o prazo que é importante, atender a meta. É claro. o Fernando Ribeiro falou assim, obrigado por compartilhar a sua experiência conosco. Ele viu que você também é no movimento do rock. E, em sua opinião, o que barra o Brasil em possuir mais obras de arquitetura pelo país como é feito no Oriente? Cara, eu acho que no Oriente você fala talvez no que se faz na Arábia Saudita. Ou seja, nós não temos esse dinheiro. Longe de termos o dinheiro que esses caras têm, que a Europa tem, que os Estados Unidos têm, mas aí eu acho que o arquiteto tem que ser criativo. O preço dessa folha, desse palco da folha, foi irrisório comparado a qualquer edificação que se faça, de pequeno, de médio ou de grande porte. E teve um impacto muito grande. Então, temos que ser criativos porque no Brasil é difícil. Você tem algumas obras, o Neymar teve uma oportunidade enorme de fazer belas obras, mas muito distante do que se faz no Oriente. A gente não tem esse dinheiro, não vai ter tão cedo. Moramos num país subdesenvolvido com dificuldades financeiras, temos metas importantes para cumprir, de saneamento, de qualidade de vida, de pobreza, de educação, de saúde, e que vai dificilmente, se eu tivesse escolhido onde botar o dinheiro do país, eu botava educação, saúde e habitação para quem precisa. Ponto. Entendeu? Então, essas obras faraônicas aqui são muito difíceis. Mas tem belos projetos, não dá para dizer que não tem. Acho que todo arquiteto tem que ser criativo o suficiente, entender a verba dele e fazer o melhor possível. acho que é o único. Ótimo. Eu tenho uma pergunta da Camila aqui, que complementa com a minha também que eu fiz. A Camila perguntou primeiro se você se sentiu muito pressionado em fazer o Rock Rio e a minha pergunta complementa a dela perguntando para você, como pessoal e profissional, como é se ver fazendo o Rock Rio, o tamanho do Rock Rio? Você como arquiteto, como pessoa, tipo, caramba, é a minha responsabilidade isso aqui. Como é? Cara, cada projeto tem o seu desafio, cada projeto tem o seu valor. Eu digo que todo projeto, não importa o tamanho ou o valor, ele é uma oportunidade. Estão te dando, te contratando, botando vocês, a tua equipe para produzir uma peça, não importa o tamanho dela. São todas gratificantes. Pode ser um barzinho desse tamaninho, pode ser um festival inteiro, pode ser um edifício maravilhoso, pode ser um ressort, pode ser um zoológico. Cada canto deve ser trabalhado. Pode ser um quarto, não importa. Trabalhe com o mesmo prazer, com a mesma vontade, com a mesma dedicação e com a vontade de fazer algo realmente bom. Agora, fazer o Rock Rio é muito bom, é muito divertido. Tem um peso de... Existe uma pressão muito grande, porque não é barato. um festival desse custa 350 milhões de reais. Então, é uma coisa cara, de muita responsabilidade, mas é muito bom, porque é muito divertido, é muito criativo. O Medina é um diretor de arte, é um diretor criativo muito bom. Então, ele liga, vou fazer o Palco Favela. Pô, tomou pancada de todo mundo. O Palco Favela, foi lá, o Palco Favela foi maravilhoso. Os próprios músicos que participaram da comunidade adoraram. Então, ele arrisca, ele joga, ele cria. o Detown, que a gente vai lançar no dia 10 de novembro agora, lá em São Paulo, é um super projeto. Eu tenho que tomar dois anos fazendo isso. É no risco, no investimento, e vai acontecer. Então, as maquetes ficaram prontas, a gente está montando. Só a festa coletiva de lançamento já vale os dois anos. A alegria é muito boa. Independente também, festival, evento, é festa, alegria, energia, com bom conteúdo. Mas qualquer projeto, não importa. A gente já fez até negócio de crematório de não sei o quê. Mas ficou bonito, ficou bonito, ficou música, som, ou seja, transforme tudo que você faz em prazer e alegria que vai dar tudo certo. Ótimo. Última pergunta aqui para a gente finalizar. Ele quer saber qual é a sua dica para quem está na faculdade de arquitetura, está iniciando no estágio. Como essa pessoa se destaca no mercado de trabalho? Cara, eu acho que uma coisa é isso aqui. que eu sempre viajei para fora com a mala vazia para trazer livro. Hoje tem Instagram, tem Pinterest, tem pesquisa, pesquisa, vocês podem pesquisar à vontade. Então, pesquisa, curiosidade, você tem que ter muita curiosidade, tem que ter muita vontade para que você possa evoluir. Como eu falei, eu não acredito em talento, eu acredito em trabalho. Acho que quem resolve trabalhar, quem resolve focar, vai. O empenho é importante. Eu trabalho, vou te contar, de segunda a sexta, a gente tem trabalhado bastante, temos ralado bastante, o ano está sendo ótimo e a gente tem que começar a trabalhar. Começa às oito da manhã, nove, vai até dez, dez e meia da noite, segunda até às sexta. Já tem uma reunião marcada de visita à obra sábado com uma equipe grande, porque vai sobrar sábado de manhã para aí. Então, tem que ter dedicação, vontade, muita boa relação com todos, com o engenheiro, com o operário. Só um exemplo, convivi muitos anos com o Sérgio Bernardes, mestre da arquitetura. Eu entrava em obra com ele, eu era garoto ainda, ele falava com todo mundo, ele não deixava de cumprimentar um operário, um técnico, um não sei o que, ele falava com todo mundo. Então, fazia aquilo, aquilo tinha um grande prazer, tinha uma relação com as pessoas, entendeu? Então, essa é a dica. A dica é trabalhar com muita vontade, com prazer e saber se relacionar com as pessoas. aprendam a se relacionar bem com as pessoas, a engolir sapo e a ouvir crítica de forma construtiva e positiva, que aí o teu negócio vai caminhar bem. Saber se relacionar com as pessoas é assim, entre nós aqui, estou há 20 e poucos anos no Rock in Rio, já teve tudo para sair, para tirar, estou ali porque acho que aprendi a me relacionar, não só a gente oferecer um bom produto, toda a equipe oferecia um ótimo produto, mas manter um bom relacionamento, uma boa, uma entrega, dois anos, produzindo material, sem receber nada, entendeu? Mostra uma dedicação, isso é importante também, tem que investir, tem que arriscar, tem que apostar e tem que saber se relacionar com as pessoas. Ótimo, João. A gente teve uma aula aqui com o João hoje, eu estou apaixonado de verdade, entendeu? Eu adorei a palestra, eu pude aprender muito nessa troca aqui com o João. Se você ver, a gente tirou alguns prints nos comentários também, a gente vai mandar depois para você, todo mundo adorando demais a palestra, João. E é isso, galera, chegamos ao final, pode falar, pode falar. A Carla pode mandar para você, a gente tem um compacto nosso, tem um compacto, pode mandar, distribuir para os alunos, ou seja, é sempre bom. Ela mandou aqui no chat agora, acho. Ela acabou de mandar no chat. O livro da gente está na travessa também, a gente tentou botar o mais barato possível, a gente não está fazendo nada com isso para distribuir, nossa meta é distribuir. O que o livro fala é disso, é de trabalho, entendeu? Então, agradeço imensamente, desculpe interromper, mas é isso aí. Está ótimo. Então, pessoal, chegamos ao final desse papo maravilhoso, apaixonante aqui com o João. Se você gostou, não esquece, indica o mês da carreira para os seus amigos, até sexta tem muito mais, logo mais às 18 horas, não acabou, hoje às 18 horas, a gente tem uma ótima palestra também falando de estratégias de redes sociais e cliente-centrismo, o cliente no foco, junto com a Gabriela, da Americanas S.A. João, muito obrigado. Kélis, muito obrigado pelo seu trabalho, pela inclusão que a gente está fazendo com os alunos, Kélis, é demais. João, últimas palavras aí, muito obrigado. Pessoal, obrigado por estar aqui e um abraço aí. Prazer é todo nosso, o escritório está aberto a partir do ano que vem, é até um trabalho que a gente está conversando com a Cláudia, com a Claudinha, a gente com a chegada do home office, que está sendo uma experiência muito boa, a gente vai pegar metade do escritório, vai criar aqui um co-work para estudantes, só para os estudantes, vai criar uma plataforma para os estudantes, como está aberto para recebê-los, vai ser um prazer enorme, o lançamento do livro, essa fala com vocês, está se tornando essas palestras, o que a gente quer montar aqui dentro, vai ser muito bacana. Então, todos convidados e obrigado pelas colocações, obrigado pelo tempo, viu, Diona, pela Estarço, obrigado pela Estarço, porque a Estarço foi fundamental para viabilizar mais esse produto aqui, super bom, te agradeço muito, viu, para todos, obrigado também a Kélis, viu, Kélis, obrigado aí pela atenção, desculpe falar rápido, falei muito rápido aí, mas parabéns e muito obrigado, Kélis, te agradeço, viu. Tá ótimo, a gente que agradece, tchau, tchau gente, um abraço, ótima tarde, obrigado, obrigado pessoal, obrigado Jonathan, prazer em vê-lo, muita saúde para vocês, boa sorte. Tudo bem, tchau, tchau Kélis. tchau,